Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. É mais um vídeo aqui no canal Matéria da Vida, sou eu, Kai. Hoje de hoje eu não sei se ele é um maior CP ou uma FV, eu tô bem na dúvida, eu acho que é um maior CP. Faço certeza que é um maior CP, porque é uma opção de criação de personagens, em vez de filosofia viva. Porque tem muito a ver com a construção de indivíduos, sabe? E é uma extrema autocrítica, no sentido bem pontual. O tema é o seguinte, né? O tema eu sei, né? Não sei se é CP ou é FV, mas eu sei o tema. É a corrupção do palanque. Palanque como se fosse o lugar de fala. A corrupção do lugar de fala, talvez o lugar de fala seja melhor do que o palanque. O que eu acho que o lugar de fala pode trazer corrupção é exatamente o meu ponto de autoanálise. Estou no novo ano, dando aula de novo e tal, e dei algumas aulas, gravei algumas aulas. São umas aulas que são obrigatoriamente online, então eu tenho que gravar elas mesmo, não tem como mandar elas presenciais. Mas teve uma aula em especial que eu dei, se eu não me engano, nessa última quinta-feira. Hoje é sábado. E é o dia que o tempo foi gravar vídeo. Que eu falei, eu peguei um raciocínio, e eu sou de pegar um raciocínio e começar a elaborar o raciocínio. Todo mundo que está acostumado no canal sabe o que eu falo o tempo inteiro. Eu elaborei um raciocínio que foi... Bem, eu gosto de quebrar verdades, de quebrar fronteiras, de quebrar estabilidades, de expandir a visão. Só que ao mesmo tempo que eu expandi a visão, eu criei uma teoria que eu não gostei, mas uma teoria que no momento eu comecei a defender. E eu defendi mesmo. Foi tipo assim, eu estava no palanque, no lugar de fala, como autoridade, como professor. E eu comecei a criar uma teoria, e quando você propaga uma teoria no lugar de fala, e eu não estava pensando sobre as consequências dela. Ou sobre a amplitude da teoria em si. Mas agora pensando melhor, eu tenho que desconstruí-la de novo. Porque a conclusão que essa teoria chegava, ou culminava, e o desfecho dela não é muito legal não. Uma teoria um pouco problemática. Não tem nada polêmico na teoria, nem nada. É só tipo uma perspectiva de entendimento do ser humano, junto a sua expressão cultural. Como se a sua expressão cultural fosse reflexo da sua coletividade, em certo sentido, né? É comum, né? Mas ele julga a cultura de acordo com as consequências reais das ações dos seres na sociedade, dos indivíduos na sociedade. Ou seja, estava julgando os indivíduos através da cultura deles. Se você é alguém que consome filmes mainstream, animes, esse tipo de cultura, você teoricamente estaria propagando e financiando uma propagação dessa cultura. E eu chamei essa cultura de, entre aspas, menor. Ou... Talvez alienada, mas é mais anestesiada. Anestesiada eu usei mesmo. Alienada eu também acho que eu usei por tabela. Mas eu não quero diminuir a cultura de massa como se a cultura de massa fosse inferior à cultura de elite. E eu acabei sem querer fazendo isso. Porque a cultura de elite é uma cultura financiada para que tenha uma aura, um reino, uma espécie de segmentação para trazer a elite para um grau de superação, de qualidade superior, de ego e tal. Que é a origem da cultura elitista, né? A cultura elitista que é separada da cultura popular. Só que a cultura de massa é o paradigma da cultura de massa. A cultura que é mais, tipo assim, não tem um objeto único, precioso, como um quadro, que é incopiável, intransferível, incontornável. Nesse sentido de arte, mas é como culto a um objeto físico, a um objeto de valor subjetivo, no caso. Que engrandece junto a um patamar social, né? O patamar social de quem tem dinheiro. Mas pensando sobre o patamar de quem não tem dinheiro e da cultura de massa. Como a cultura de massa é pão e circo, entre aspas, bem entre aspas. Mas sim, ela entretém. Se ela é muito dissolvida e tem valor diminuído e ao mesmo tempo é acessível. A consequência que isso causa, em aspecto de influência de reprodução, de propagação e reincidência. A reincidência da cultura popular, junto ao consumo, capitalista no caso, gera também o vício do consumo. O que é o vício do consumo? É você consumir coisas que podem ser, entre aspas, menos profundas. Entre aspas mesmo, porque eu dei a entender, acho sem querer, que uma cultura elitista poderia ser mais profunda. O que é um erro equívoco grosseiro da minha parte. E eu acho que no momento até pensei isso sem querer. E expus isso. Eu vou ter que corrigir isso na próxima aula. Mas foi uma corrupção de palanque. Uma corrupção de local de fala. Porque eu me tornei autoridade ali. E eu comecei a... Minha cabeça vai girando, as ideias vão girando. E eu falo bosta. Estou da hora que eu faço isso, na verdade. Agora eu só estou fazendo isso aqui nesse CP. Por quê? Porque é fundamental eu tomar controle do meu ego. Tomar controle da minha arrogância. E a minha arrogância, nessas últimas semanas, foi estratosférica. Eu tenho que controlar ela para não ser um completo imbecil. E dono da verdade. E que meu ponto de vista tem valor. Meu ponto de vista é neutro. Se eu começar a se tornar arrogante, eu vou positivar a neutralidade. Que é completamente paradoxal. Com a minha própria premissa. Então, eu não posso. Mas, ao mesmo tempo, dar aula é uma coisa extremamente hierárquica. Você fala para as pessoas, as pessoas têm que te ouvir. E você não pode obrigar as pessoas a... Quer dizer, você tende a obrigar as pessoas a te ouvirem. E se elas não quiserem te ouvir, se elas estiverem ali livres e fizerem o que elas quiserem. É uma coisa muito doída. Doída no sentido de emoção. É emocional no seu coração. Sei lá. Não o ego, mas... É ofensivo. É agressivo. Quando você está falando para a parede e as pessoas estão na sua frente. E você se sente muito mal. Então, você acaba forçando as pessoas a prestar atenção. Como você é professor e tem hierarquia. Se você força as pessoas a prestar atenção. Você força elas a absorverem o conteúdo. Se elas absorvem o conteúdo, quando elas não podem dialogar. Tipo assim, tem 40 alunos. Não tem tempo para diálogo mais detalhado. Um diálogo mais coerente. Mais minucioso. E acaba que as pessoas vão absorvendo. E vão solidificando as palavras. Solidificando as mensagens. Os morais. E você vai adestrando os alunos mesmo. Eu falando para que eu não queria fazer isso. Eu não queria fazer esse tipo de domesticação. Tu queria que eles fossem livres ao extremo. Só que o próprio lugar de fala. Por eu ter prioridade na fala. Por eu estar ali com mais espaço. Mais tempo. E mais idade. E mais flexibilização. O vocabulário. E outras coisas tais. Adquiridas do... Acúmulo. Acúmulo na vida. Acúmulo nas experiências. Todas essas coisas geram uma massa. E essa massa ganha um peso. E esse peso gera uma... Uma possibilidade de conversão. Converter mesmo. Na parte forte do negócio. De convencer. De... 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 Dar... Dar o alfabeto da realidade para as pessoas que ouvem. Para elas aprenderem o mundo através de você. Através dos seus olhos. É uma influência, assim, pesadíssima. E eu me sinto péssimo. Porque eu não consigo aniquilar a influência. Que eu tenho no lugar de fala. E o lugar de fala é de autoridade. E... Quero queira quer não. Mesmo que eu não... Que eu jogue a autoridade para o ar, assim. Ao jogar a autoridade para o ar. Eu estou criando uma teoria de rebeldia. Essa teoria de rebeldia pode ser o lastro de... De criação de realidade do ouvinte. O ouvinte cria a realidade a partir dessa teoria rebelde. Depois ele elabora ela do jeito que ele vier. Elaborar e tal. Não sei as consequências disso. Mas o meu lugar de fala como profissional da educação. Como... De titulado, né. Acadêmico, sei lá o que. Tendo um papel com diploma, diplomado, né. E além disso. Como autoridade vigente para transmitir conhecimento. Moldar conhecimento. E regrar o modo como as pessoas sentem o conhecimento. E como o conhecimento é aprendido por elas. Me machuca. Porque... Lógico, posteriormente. Num momento ali eu estou com adrenalina. Adrenalina dá prazer. Endorfina e tal. Você sente... Se as pessoas te ouvem, você sente que existe. Se você sente que existe, você começa a inflar ainda mais a sua identidade. Eu não quero existir. Eu não quero sentir que eu existo. Então eu estou nesse conflito. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo transpor a comunicação sem propagar as ideias com uma fronteira... Mesmo que tênue, mesmo que apenas um contorno tênue, esse contorno ele manifesta-se como ideias, como autoridade, como identidade. E eu não conseguia evitar isso. Estou num processo psicológico. Como vocês podem ver nesse momento aqui mesmo. Estou num processo de pensamento para ver como é que eu faço para diminuir o poder da minha influência. Mais manter o respeito dos alunos. E eu tento mesmo que eles me respeitem. Porque eu não gosto de ser agredido. Eu quero ser, não necessariamente ouvido com autoridade, mas ser ignorado para 40 pessoas ao seu redor é muito violento. Então, 40 alunos na sala de aula e você falando com zero alunos é, tipo, é muito dolorido, né? Então, aí você grita, aí você faz alguma coisa. Ou você quer que a competição daquele indivíduo ou aquele grupo de indivíduos que está te machucando pare de te machucar. Eu tenho essa pequena característica de aula também. Mas voltando então, o palanque da corrupção, a corrupção no palanque. Ou o lugar de fala, né? O lugar de fala é que é complexo. E como eu sou um cara que... Isso é arrogância também. Outras coisas que eu percebi, eu estava lendo os livros didáticos, eu estava percebendo. Eu não estou montando a minha própria realidade de bolha de mundo. E pensando que ela é o suficiente para conseguir orientar as pessoas. Mas a minha realidade de bolha de mundo está começando a ficar sem diálogo com as circunstâncias históricas sociais. E eu estou atropelando. Todo mundo, assim, como se as pessoas que criaram os livros intelectuais, a própria cultura não fosse significativa. Eu tenho que retomar os livros, ler os livros de novo. Colocá-los nas aulas. Colocar o conteúdo histórico, cultural ali como um ponto de debate, como um ponto de inflexão. O que eu estou me tornando é... Qual a palavra? Nesse sentido de propagação de informação. De ponto de vista e de como se eu fosse o grande sábio, né? Completamente errado isso. Mas como se tivesse autoridade para entender a realidade. Para descrever a realidade sem ligar para as pessoas ao redor, com a cultura ao redor, com os livros ao redor. Como se tivesse entendido ela o suficiente para apenas a partir de mim fazer a elaboração e a propagação do conteúdo, sabe? E isso enviesa muito. Porque é uma leitura. Uma leitura completamente minha. E lógico, uma leitura dentro de um lugar de fala poderoso. Um lugar de fala empoderado. Que é o palanque do professor. E novamente eu percebi que eu estou me tornando, quer queira, quer não, por causa dessas começos de ano aqui. Um tanto quanto... Eu sempre fui muito arisco, muito rebelde. Me aderi a metodologias, a práticas ou a culturas das quais eu não pudesse criticar, elaborar, reelaborar, reconstruir. Mas eu fiz isso a tal ponto onde o ponto de universo, o ponto de coesão sou eu. E eu não quero ser o ponto final como se eu conseguisse encontrar a resposta. Porque isso corrompe completamente a diversidade de informação, a diversidade de conhecimento. E aquilo que eu estou transmitindo para os alunos não vai ser um conhecimento coletivo. Vai ser um conhecimento hierárquico e individual. Que por mais que eu ainda diminui a hierarquia e a força... Enfim, agressiva do ensinamento. Agressiva da domesticação, do adestramento, da... São palavras pesadas, mas... Da aculturação, né? De tornar a cultura minha propagando-a para o outro. Mesmo que eu consiga diminuir essa aculturação do outro. Eu ainda vou estar fazendo isso porque o meu lugar de fala, ainda mais o meu lugar de ego na fala... Está transmitindo esse tipo de ângulo. E esse ângulo é um ângulo que, embora eu ache interessante para a crítica, para a elaboração, para a rebeldia... Para quebrar as correntes... Ele ainda pode ser um ângulo que define e delimita o comportamento alheio e cria vieses de preconceito. Mesmo que indiretamente, assim... Como se a não-rebeldia fosse equivocado. Como se o certo fosse apenas um... Aquilo que eles estão construindo em si mesmos, como identidade. E o outro fosse o contraste oponente ou inimigo. Que vai contra muitas coisas que eu não quero que aconteçam. Como uma guerra infinita entre conhecimento ou não conhecimento. Ou entre valores diversos. É uma guerra sem fim. Que é o que eu odeio, assim. Odeio mesmo. Eu não quero trazer esse tipo de viés. Tanto é que eu sou tão neutro a ponto de ser insuportável, né? O analítico ou o desconstrutivo a ponto de ser sem identidade. A ponto de não ter grupos. A ponto de não conseguir me comunicar com os meus colegas ou contemporâneos, né? As pessoas que estão ao meu redor. Mesmo que tenham conhecimentos culturais ou conhecimentos intelectuais e circunstanciais em comum. Por vezes eu nem me comunico com eles. Estão isolados que eu acabo me tornando. Estão arrogante ou, pelo menos, fora da bolha. Bolha no sentido de... Fora do mundo social mesmo. Eu sou antissocial demais. E inteligente o suficiente para criar um próprio universo paralelo segmentado. Muito estranho que analisa o universo sobre o qual ele está, em parte, em contato. Em parte, negando. Em parte, aceitando. Em parte, reformulando. É o que eu faço, né? É um processo filosófico de vida. É um processo crítico, talvez. É um analítico. Mas... E eu uso as minhas próprias ferramentas sem querer aderir a ferramentas alheias. Como eu falei, eu não gosto de pegar filosofias alheias, livros alheios, ideias alheias. Isso é um baita problema. Como eu falei, novamente, eu estou criando um sistema. E no lugar de fala, no palanque. Onde o meu sistema de poder vai acabar influenciando e guiando muitas mentes a, talvez, logicamente, que elas se diversificam e se extrapolam com outras experiências, outras influências, outras maturidades, outras verdades. Construir completamente diferente do que a minha fala ali vai direcionar. Mas, em grande parte, a minha fala pode direcionar demais. E eu não quero que ela direcione demais. Eu quero que elas sejam mais abertas a ignorar o que eu estou falando. Ou não dar tanto valor ou tanto peso para o que eu estou falando. Mesmo eu sendo professora e tendo o lugar de privilégio ali na fala. Para que eles consigam criar a sua própria perspectiva, o máximo crítico, o máximo humano possível. E guiar a sua própria vida. Mas, em certo sentido, eu não consigo deixar a influência tão tênue assim. Porque a própria regra da sala de aula já está me deixando... Já corrompe completamente a relação. Porque não é uma conversa entre duas pessoas equivalentes e amigos que estão conversando um do lado do outro sobre o assunto existencial. É uma conversa onde eu falo a aula inteira. E eu deixo eles falarem, mas eles sempre são... Quer queira ou quer não. Eles não dominam o assunto. Não dominam a retórica. Porque eles não são formados em filosofia e não são formados em expressão. É normal a retórica deles serem mais, assim, normal, fazer assim. A minha retórica ser muito afirmativa ou muito explicativa. Explicativa é a palavra. É aquele que sabe demais e consegue... Eu torno um tutor, um guia, um professor, de fato. A definição de professor é aquele que ensina. E eu acabo ensinando. E eu não quero ensinar. Isso é um paradoxo. Eu não quero ensinar as pessoas. Mas eu acabo ensinando elas a aprender daquele modo como eu estou ensinando. É completamente paradoxal. Porque é a minha função fazer isso. Mas o ponto é... Eu não quero fechar o aprendizado. Fechar a fronteira. Eu quero deixar ela em aberto. Isso é um baita de um dilema, de novo. Porque eu estar na posição de voz, de autoridade, de privilégio de autoridade... Eu acabo delimitando o cenário, delimitando o contexto, delimitando a imaginação e delimitando a verdade. E nessa aula que eu estava falando de cultura, eu comi uma... Assim, comi bola mesmo. Porque, cara, eu falei tanta... A groselha não elaborada. E as aulas não tem tempo suficiente para eu conseguir consertar os erros. Porque uma coisa leva a outra e a aula acaba. E aí o tempo é curto. E aí você está falando uma coisa. Alguma coisa acontece. Você muda o ângulo. Perde o fio da meada. Não elabora profundamente. Não é como se eu fizesse um negócio, tipo assim... Um dicionário, uma bula de remédio. Com todos os detalhes necessários. Ficar muita coisinha aberta. Muita coisa com meia verdade. Muita coisa inacabada. E as coisas inacabadas são o que me machucam. Porque eu não consigo retomá-las depois. Elas vão pra frente. Vão gerando um monte de bola de neve. Um monte de efeito colateral. E efeito dominó. E o negócio vai embora, assim. Na minha cabeça, assim... As besteiras que eu falei. Tem que consertar esse negócio. Porque eu tenho que reformular tudo. E aí é perigoso falar mais besteira também. Fazer mais bola de neve. Fazer mais catástrofe. Ao mesmo tempo que eu quero ser extremamente coerente. Com a abertura da imaginação. Eu fechei a imaginação. Por um ângulo terrível ali de interpretação. Do que significa que ficaria um indivíduo. Através da sua... Correlação com os outros indivíduos. Do seu contexto cultural. E eu como esse contexto cultural. Ele é retroalimentado pelas vontades. Não necessariamente alienadas pelo contexto cultural. Uma via de mão dupla, né? Ele é alienado pelo contexto cultural. Ele retroalimenta o contexto cultural. Que aliena ele de novo. E ele é alienado pelo contexto cultural. Retroalimenta o contexto cultural. Que é... Enfim. Você entenderá. É um ciclo vicioso. E nesse ciclo vicioso. Eu fui muito violento contra a... Contra a identidade de todo mundo. Assim. A identidade cultural. Como se todo mundo fosse... Em parte é. Mas... Todo mundo fosse culpado pela... Pela sua própria inação. Como se eles estivessem se auto... Sabotando na realidade. Entre aspas. Ao consumir coisas que não necessariamente são... Ou não ter um ângulo de consumo. Que é... Uma outra viés meu, né? Porque a filosofia não está no texto. A filosofia está no filósofo. Então você não... Você é o pensador. Você é aquele que interpreta a realidade. Então não tem nada a ver. Você consumir uma coisa que... Eu defendo isso sempre. Uma coisa que é considerada porcaria. Que é lixo. Que é mainstream. Que é a cultura de... Sei lá. Infantil. Anime. Mas você pode ler aquilo de maneira profunda. Você pode ler aquilo extrapolando completamente a realidade daquela material base. E indo infinitamente. Só que eu travei isso sem querer na fala. Ou seja. Eu me auto... Fiz uma contradição contra mim mesmo. Porque eu fui fazendo isso na verdade. Não é porque eu... Eu me desconstruindo aí. Reformulando. Eu não fico com dogmas... De... De vieses de conhecimento. Eu evito, né? Na verdade tem um monte. Mas eu evito o máximo manter o... Vários deles. Aí nesse viés de conhecimento eu me auto... Questionei. Me auto entrei em contradição. Aniquilei a minha própria liberdade de ver a imagem. Ver a cultura como algo potente de acordo com a leitura. E menosprezei e diminui a cultura. Como se a cultura fosse de fato uma... Uma coisa prejudicial. E decadente. Entre aspas. Bem... Entre aspas. Bem decadente. Que envenenasse o comportamento. A reflexão e a visão de mundo das pessoas. Como se tivesse uma visão de mundo adequada. Um comportamento adequado. E um perfeito entendimento de realidade. Que é o contraste inevitável que gera esse tipo de crítica. Esse tipo de elaboração que eu fiz na sala. E não, cara. Não tem melhor. O pior não tem certo e errado. Esse tipo de coisa de pensar que a cultura ali é nada. É uma cultura decadente ou inferior. É... É bobagem. Eu viajei assim. Falei muita bosta. É... Eu tô tentando me corrigir aqui. Porque eu fiquei puto pra cacete. Isso ficou martelando a minha cabeça o dia inteiro depois. Depois no dia seguinte eu tava... Isso tá martelando até agora na minha cabeça. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui da CP. A martelando mesmo tá me irritando. Porque eu sou esse tipo de pessoa que não gosta de dogma. E não gosta de fazer esse tipo de... Manipulação. E esse tipo de... De deturpação de certos conceitos. Ou deturpação de certas estruturas sociais ou culturais. E gerenciá-las de acordo com o meu interesse. De acordo com a minha visão de mundo. Que eu não quero ter um interesse e uma visão de mundo. Porque eu não quero ter uma verdade. E eu acabei na aula fazendo bosta. Fazendo isso. E eu tô aqui fazendo a minha culpa pra mim mesmo. E pra mim... Me autocontrolar das próximas vezes. Tentar pelo menos, né? Então as pessoas eu tô muito irritado comigo mesmo. E vou tentar corrigir isso o melhor possível nas aulas seguintes. Acho que meus alunos não tão vendo isso nem. Falei que tem um canal de outros alunos. Mas se eles quiserem também descobrem um dia. Mas é isso aí. Vou reformular a minha cabeça. Reformular minhas ideias. Reformular minhas metodologias de aula. E começar a usar mais conteúdo cultural já mais amplo. Pra me auto-aniquilar o meu ego. Que meu ego tá inflando muito. Isso é um problema. E essa foi o CP. De... A corrupção do palanque. Ou do lugar de fala. CP. Nossa, CP. Bem... Eu acho que vou fazer mais um vídeo aí. Só pra dar conteúdo pro canal. Porque eu tô... Tenho um monte de coisa pra fazer. Mas é isso aí. Perdi já um tempo aqui fazendo esse. Mas obrigado por me ouvirem que me ouviu. E até a próxima pessoas. E... Perdão por qualquer coisa. Vamos aí.